Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre o Loricatossauros. Então sem mais delongas, bora começar. O dinossauro herbívoro Loricatossauros priscos, também conhecido popularmente como Loricatossauro, foi um dinossauro da família dos Stegossauros, herbívoro e de quatro patas, que viveu onde hoje é a França e Inglaterra durante 164 a 161 milhões de anos atrás, ou seja, no período Jurássico Médio. E apesar de ser um Stegossaurídeo, ele não é lá tão parecido, pois além de não ser tão grande quanto seu parente distante Stegossauro, ele não tinha placas ósseas em cima das costas muito espaçadas, e em vez disso ele possuía mais espinhos. Inclusive um dos fósseis do qual encontraram desse dinossauro era um espinho, mas diferentemente do que interpretaram anteriormente, esse espinho estava perto mais da cauda e não dos ombros, como foi proposto de acordo com o estudo de um outro dinossauro, o Leishovissauro. Mas isso aconteceu devido à data de descobrimento desse dinossauro, já que ele foi encontrado, nomeado e descrito entre 1901 a 1911, então faz muito tempo. Esse nome estranho significa lagarto blindado, talvez remetendo às suas placas ósseas parecidas com espinhos que ficavam no alto de suas costas, e principalmente que serviam para assustar e até machucar qualquer predador, qualquer rival que tentasse mexer com ele. É isso, se gostou deixe seu like e se inscreva no canal para participar da comunidade, ok? E é isso, vou ficando por aqui, um abraço, muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo, e até a próxima!